Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o nosso vídeo semanal com o comentário dos movimentos que foram feitos no portfólio. Mais do que isso, sempre comentando ali os ativos que eu vejo como mais descontados na carteira, basicamente os mesmos da semana passada, sempre com auxílio, apoio, contribuição da Warren, que está com o logo aqui do lado e que tem, como sempre, aqui embaixo na descrição, o link para eles quando clica aqui pelo canal, sempre dá uma moralzinha para o canal, que sempre é muito positivo, e eles têm lá conta para investimento de criação muito rápida, o homebroker deles, o fundo de investimento de games com travamento cambial, temático ali de games, é um setor que está bem em voga agora, e toda a explicação dos custos para investimento, que são consideravelmente melhores para quem tem menor capital, o fato de não cobrar corretagem, e por aí vai. Lembrando sempre, aqui embaixo o link, e aqui embaixo também as análises feitas de todos os ativos que são descritos aqui. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, interessante que eu digo de descontado, com base no fechamento de 13 de maio, sim, sexta-feira 13, começamos ali com o Ultra Par, a queda recente coloca a operação na linha de movimento, eles estão com um projeto bem interessante que tem refletido, inclusive, no resultado que eu ainda não tive tempo de ver mais de perto, mas que parece ter vindo bem positivo, os números ali fazem sentido, e mais do que isso, eles estão ali focados em consertar a cozinha, em dar um jeito nas operações como a do Piranga, que tem andado um pouco mais pressionada, a venda dos ativos justamente possibilitando esse investimento mais forte nas operações que ficam para trás. Klabin, KLBN11, ativo bem posicionado em embalagens sustentáveis, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a máquina 2 da Puma 2, a máquina 1 já em rampa, operação financeira muito positiva, a modal, se não me engano, a Klabin já está com a análise aqui embaixo, a modal mais com preço ali vinculado às ações da XP, mas ainda temos coisas para acontecer antes de que seja de fato batido o martelo final do swap, da troca das ações da modal pelas ações da XP, e de qualquer forma, as operações ali extremamente descontadas, tanto a XP, especialmente a modal, mas a XP em conjunto, com desconto ali considerável no preço, um derretimento paulatino há bastante tempo, porque eu não vejo propriamente como justificável. A MOBI, a operação alinhada com a tese de investimento, a análise já foi feita desse resultado que passou agora, já está aqui embaixo do primeiro trimestre de 2022, o andamento da operação ainda pressionado, com certeza, mas nada que faça qualquer sentido com esse derretimento contínuo, de qualquer forma está bem explicado na análise justamente o motivo pelo qual eu vejo a discrepância no preço como descasada da realidade. A empresa vem ampliando o FIG, então, com resultados logísticos positivos, a pressão inflacionária não justifica a precificação, e a operação está indo numa direção justamente de estruturação para esse novo caminho que eles estão em conjunto com lojas e a parte digital, que eu vejo como bem positivo, ainda com resultado pressionado, a análise aqui embaixo bem explicadinha. Guararapes, extremamente descontada, descasada da evolução da operação, se não me engano teve uma recuperação considerável, uma redução no prejuízo nesse período e evolução da operação, mas eu tenho que fazer a análise aprofundada ali, só consegui passar o olho por cima, dado a quantidade de operações que divulgaram o resultado dessa semana, mesmo considerando a pressão inflacionária, ainda vejo com espaço considerável para subir, considerável mesmo. Burger King, a tese super bem animada para a retomada, o resultado já analisado no canal, veio justamente com a continuidade daquela evolução, que é justamente o que a gente esperava, com a volta e o retorno da economia presencial. Mega, ômega energia, a tese alinhada com a evolução no setor energético, no que tange especialmente energias sustentáveis, renováveis, especialmente eólica, esse vínculo com a energia renovável é muito bom, muito positivo, muito alinhado com o futuro da geração de energia, o desconto no preço sem qualquer dificuldade, a meu ver, assim como o da OceanPact, assisti a teleconferência e não consegui ainda fazer análise, mas sem qualquer racional para preços nesses níveis, dado o forte investimento, operação financeira positivo, evolução ali no setor, além da evolução ali no setor, com o aumento do preço do petróleo, a gente tem ali a operação sendo premiada nesse último trimestre agora, como a melhor de prestação de serviço, por uma instituição X, na apresentação, não lembro de cabeça, mas bem positivo o andamento, backlog reforçado, então assim, a tese muito alinhada, a operação vem muito bem. Multilaser, preço extremamente descontado, a operação alinhada com a tese, ampliando ali o portfólio de produtos, essas expansões são bem positivas, os resultados trimestral, parece ter vindo um delta mais tranquilo ali, do que o trimestre passado, que veio pressionado, ainda não tive tempo de olhar a fundo o resultado, mas estou bem tranquilo com o andamento da operação como um todo. A log, operação extremamente positiva, vinculada ao last mile, àquela última milha da entrega, que leva justamente a ter um vínculo forte com o e-commerce, o nível de alocação deles demanda pelos galpões modulares deles, é muito forte, então a operação vem muito bem, com dificuldade zero de alocar os espaços para alocação. Neo Grid, derretida completamente sem justificativa, a tese alinhada com foco na cadeia de suprimento, em supply chain, e além disso agora com toda uma ideia de focar ali nas partes da operação que fazem, que trazem um ganho maior para a operação como um todo, ao invés de espalhar tanto aqueles investimentos muito mais focados agora nas partes que fazem mais sentido. Eu vejo como positiva essa releitura pelo novo CEO de como tocar a operação. A Fleury, tese extremamente alinhada, a operação aí veio com alguns momentos dessa semana, inclusive o SaúdeD ali fazendo uma parceria para financiamento de procedimentos cirúrgicos, se não me engano. De qualquer forma, a operação vem num caminho de virar o One Stop Shop de saúde, o que é muito relevante, muito positivo. O laboratório nesse trimestre ganhou market share, então mostra ali que competição com operações verticalizadas não é provavelmente um problema. A Melnick, preço extremamente descontado no setor de construção civil como um todo, acho que precifica uma operação, assim como o Cirela, zero justificável. A MRV, que já está analisada no canal, teve um trimestre um pouco mais pressionado, dado a dificuldade, a redução considerável do tamanho do CVA, do Casa Verde e Amarela, pelo governo. Está rodando em média histórica da metade do que geralmente rodava. De qualquer forma, a operação continua muito forte, e aquela diversificação que fizeram com a HS, Lugo, Urba, e por aí vai, tem se mostrado bem positiva para a operação como um todo, a via com preço completamente descasado da realidade. Estou tranquilo com o andamento da operação, a evolução dos motores de crescimento ali, especialmente a parte logística, de fulfillment, a parte do financeiro, todo esse andamento muito positivo de entrega própria, loja com hub de distribuição, o vendedor online, muito interessante. E por último, o Doutor Prev, que não está propriamente no portfólio, mas é uma operação que está descontada, acabou entrando ali como uma compra de oportunidade ali no portfólio do cliente novo, dado o preço, e o preço já caiu mais do que aquilo, vejo ali descasado da realidade, dada a consistência da operação em entregar resultado, pagar dividendos e por aí vai. O link da Warren, como sempre, aqui embaixo, lembrando que quando faz o clique por aqui, dá um moralzinho para o canal, que é super positivo, faz com que eles vejam o quanto é positivo essa parceria. Homebroker novo, fundo de games contra o aumento cambial, abertura de conta super rápido. E dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba Investi com Sim. Só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, o seu pé era como o melhor detalhe. Um beijo a todo mundo e até amanhã, na live de segunda, duas horas direto, tirando dúvida de vocês, das 8 às 10 da noite, aqui no canal. Valeu, galera! Beijão!